E como as férias estão próximas, nosso convite leva você ao Parque Estadual da Serra do Mar. Em meio às curvas da Estrada Velha de Santos, natureza e história se encontram e revelam paisagens exuberantes. Aqui é o ponto de partida do roteiro que vai nos levar a conhecer parte do patrimônio natural da região e efetivamente, descer a Serra rumo a Cubatão. Depois de ser identificado neste portal, o visitante seguirá um percurso de aproximadamente 9 quilômetros rumo à Estrada Velha de Santos, que com seus monumentos, contam parte da história do Brasil. Uma parada na Casa de Visitas do Alto da Serra. Ela foi construída em 1926 no estilo bangalô indiano e era usada pelos engenheiros que vinham visitar as obras da Airy Borden, uma usina que marcou o desenvolvimento industrial paulista e teve um investimento gigantesco na produção de energia elétrica. Aqui, a grande maquete revela o funcionamento na época. Nós temos, mostramos o rio Tietê, o rio Pinheiros, o reservatório Rio das Pedras e depois o reservatório Birengs. E como é esse complexo, como ele se relaciona para mandar água para gerar energia em reborden. A Casa de Visita também abriga uma exposição permanente que mostra a evolução do equipamento até a usina subterrânea, construída por conta das condições geológicas na década de 50. E a caminhada continua, sempre se deparando com uma vista deslumbrante e com um verde intenso da Mata Atlântica. Aqui, a Casa de Pedra também é chamada de Pouso de Paranapiacaba, cuja palavra indígena significa lugar de ver o mar. E que lugar? Também construído em 1922, é um dos monumentos alusivos à evolução dos transportes e das vias de ligação entre o Planalto e o Porto de Santos. Neste painel de azulejo está o primeiro mapa rodoviário de São Paulo, uma homenagem à era automobilística. E diz a lenda que era nesta casa que Dom Pedro I se encontrava com o amante Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Mas tudo não passa de lenda. Mas, na verdade, isso não existe. Por quê? O monumento foi construído em 1922 e ela faleceu em 1867. Mas, mesmo assim, tem muitos mitos e muitas lendas a esse respeito que acaba atraindo muito o público para cá. A calçada do Lorena não é apenas uma trilha, e sim uma caminhada histórica. O percurso teve uma parte restaurada, mas este trecho é original, de 1792, e foi o primeiro caminho pavimentado com pedras entre São Paulo e Cubatão. Construído no século XVIII, passava por aqui grande parte da produção de açúcar que vinha do interior. Ela servia para o escoamento da produção do Planalto ao litoral, no Porto. Ela ligava a ladeira da memória em São Paulo até a Baixada. Muitas vezes a Estrada Velha se transforma numa grande sala de aula, oferecendo vários elementos para estudo, como essa turma do curso de Geografia da USP, que está praticando a disciplina de Climatologia. Para o professor, o lugar é rico em informações. É uma área especial para a gente, onde a gente consegue ter uma variação altimétrica e verificar a influência do relevo no clima. E para este aluno, uma forma divertida e interessante de aprender. Agora você vir medir com os aparelhos e ver acontecendo, é totalmente diferente e é uma experiência muito gratificante. E o rancho da maioridade marca metade do percurso dos nove quilômetros do passeio. A casa foi construída em 1922 e fica numa curva acentuada do caminho do mar. As pessoas descansavam aqui, faziam refeições, também resfriavam o motor do carro. O pontilhão da Raiz da Serra exibe a placa comemorativa sobre a finalização da primeira estrada em concreto da América Latina. Com suas curvas siluosas, um caminho que atravessou o tempo, inspirou canções e ainda guarda um pedaço da história preservada nesta exuberante paisagem, unindo monumentos, montanhas, céu e mar num único lugar.